Esquadrão, vamos ficar só na defesa enquanto o squad 1 ataca, beleza? Sniper, se quiser subir em cima dessa torre aqui, vou tentar porque é que isso tá foda É, tem uma boa visão de toda a área daí É, vou tentar aí Pessoal, mudança de plano, vamos fazer o ataque agora Todo mundo movimentando para o ataque Tchau 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 Tchau